Olha, a falta de feijão e outros alimentos interfere no cardápio da Merenda Escolar em Londrina, isso mesmo, hein? Nas cozinhas, a ordem é usar a criatividade para não deixar os alunos sem produtos básicos de refeições, vejam só. Macarrão tem bastante, fubá também, mas falta massa de tomate. Para completar o molho, este centro de educação infantil na Zona Leste está contando com as doações das instituições parceiras. O feijão atrasou para chegar e na cozinha vale criatividade para manter o padrão das refeições. Tem que pôr água no feijão porque a maioria não gosta da ervilha, né? Eles não aceitam. Para comer a ervilha, às vezes a gente tem que bater, fazer uma sopa, mas fazer sopa de ervilha todo dia também não dá. Este CEI é filantrópico, mas recebe merenda do município. O problema é que os preços da maioria dos produtos subiram muito e a prefeitura está mandando um cardápio diferente. Estão mandando mais macarrão, mais achocolatado e às vezes até eu falo, nossa, mas minhas crianças vão comer só o macarrão. Os contratos da merenda escolar no município de Londrina são fechados pelo período de um ano. E o fornecedor não pode receber mais que o preço máximo estipulado durante o processo de licitação. Por isso, quando existe uma alta como esta no preço dos alimentos, é preciso fazer substituições. O feijão é um bom exemplo disso. O preço que nós estamos recebendo do feijão é R$ 3,54. Enquanto no mercado ele está muito mais caro do que isso, porque o contrato dele é por um ano e ele tem que entregar naquele valor do aquele ano. Então o fornecedor tem que ter um estoque para nos atender no valor que ele contratou. Porque se ele não entrega naquele valor, ele é penalizado e ele perde então os outros itens que ele entrega, ele perde e ele não pode fazer uma nova licitação. Os produtos da agricultura familiar têm ajudado a manter o fornecimento equilibrado. Para o leite, que também teve alta, estão sendo fornecidos longa vida, leite em pó e também de saquinho, para não faltar. Com o óleo, está mais difícil. O contrato é recente, mas o fornecedor já está enfrentando dificuldades para entregar no preço antigo. A secretária de educação está trabalhando junto com as nutricionistas para atender as necessidades das crianças dentro do que o município consegue cumprir pela lei. Contratos emergenciais não estão descartados. O que não pode nunca faltar e não tem faltado é merenda para as crianças. Então nós ou entramos com o emergencial ou entramos com uma agricultura familiar maior. A gente consegue fazer esse trabalho. Se você planeja bem, orienta e observa o mercado e observa o fornecedor, você consegue se preparar para o contratempo para que nunca o problema chegue nas crianças. Eu sempre falo, em qualquer ação nossa, em primeiro lugar é garantir que as crianças sejam atendidas e depois a gente faz o resto. Falou bem, secretária. Primeiro, prioridade sempre às crianças. Não pode faltar, em hipótese de alguma, alimentação para as crianças. Pode ter certeza que muitas delas vão lá, não tem alimentação em casa, tem ensino no colégio. Então tem que ser prioridade sempre. Obrigado. Obrigado.